Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Está chegando pela primeira vez aqui no canal. Não me conhece ainda, prazer, sou o André, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos acompanhar algumas previsões que foram feitas pelo Vidente Grupo Fernando, que vocês conhecem aqui do nosso canal. Fazemos lives diárias aqui todos os dias em nosso canal. Tem lives com o Vidente Grupo Fernando, trazendo previsões para os famosos, para assuntos em geral, falando sobre espiritualidade, respondendo vocês também, nossos seguidores, respondendo as suas perguntas. Vamos acompanhar então agora algumas previsões do Grupo Fernando, mas antes, se você ainda não é inscrito no nosso canal, perde tempo ou não, passa aqui embaixo, se inscreva, ativa as notificações, deixa seu like, deixa seu comentário aqui e aproveita e coloca aqui embaixo, qual é a sua cidade, qual é o seu estado? Quero saber até onde meu vídeo chega, estou aqui em São Paulo, capital. E você está onde? Escreve aqui nos comentários, hein? Quero saber até onde meu vídeo chega, tá bom? Então vamos acompanhar aí as previsões do Vidente Bruxo Armando. Vamos ver aqui, André, se vai ter mais chuvas, tá? No Rio Grande do Sul, aí, se vai ter em outros espaços do Brasil, né? Vamos ver aqui. André, aparentemente, sim, tá? Vai ter em algumas outras áreas do Brasil, talvez não na mesma proporção, igual aconteceu no Rio Grande do Sul, tá? Mas pode sim ter mais chuvas, mais algo nesse sentido, cuidado, principalmente as pessoas que moram em situações de risco, eu acho que, principalmente com desabamentos, tá? Eu acho, André, que a questão da saúde não vale só para o Rio Grande do Sul, mas vale para o Brasil todo, tá? Questão de doenças podem aumentar ainda mais ainda esse ano, tá? Questão de chuvas, Rio de Janeiro, São Paulo, alguma parte do norte do país também, Amazonas, aquela parte mais norte do país, podem sim ter chuvas fortes, não na mesma proporção, igual aconteceu no Sul, tá? Não prevejo tsunami, não prevejo que vai acabar o mundo, nada disso, mas sim, podem ter chuvas fortes, podem ter, sim, alagamentos, algo nesse sentido, desabamentos, é algo que pode acontecer, principalmente pessoas que moram perto de barragens, locais de risco, tá? Pode acontecer algo nesse sentido, tá bom? Infelizmente. Tá bom. E quem mais aqui, ó? A Débora colocou o seguinte, ontem na live, o site em off, acho que foi, a irmã do Davi apareceu bêbada, vocês viram, eu vi o vídeo, né? Passou do ponto. É, e você acha, irmão, que ela vai continuar aí aprontando esse irmão do Davi? Porque ela não é fácil não, né? Ah, ela já tá bem chatinha, né, André? Tá bem chatinha já, ela. É. E tem gente que ainda dá palco pra gente desse tipo, né? Pois é. Ainda dá palco pra gente desse tipo, ainda dá confete, é o que ela quer, né? Mas vamos ver. O Fernando Davi vai continuar aprontando aí nas redes sociais, vai continuar arrumando confusão, né? Vamos ver aqui. André, vai continuar, tá? Vai continuar arrumando confusão, vai continuar querendo aparecer, ela tá em busca de uma fama, né? Em busca de ser conhecida aí. Mas aqui dá um pouco negativo pra ela, tá? Inclusive, ela pode ter algum tipo de cancelamento, ou até mesmo um esquecimento pra ela, tá? Acho que é assim. Acho que é isso que vai acontecer. Tá. Mas possibilidade dela ir pra um reality, talvez fazenda esse ano? Já pensou lá na fazenda? Não. Ia plantar todas, não? Não, André. Pelo amor de Deus. Não dá ideia pro cara ali. Acredito que não, tá? Acredito que não, tá? Deu bem negativo. Tá. Entendi. Deixa eu ver aqui, ó, o que o Tetão Bolado colocou. Armando, fala do Davi, que parece que o Ministério Público vai pra cima. Você vê que pode ter uma investigação aí sobre o Davi? Pode, André. Pode ser investigado por algo relacionado à justiça, pode ter algo relacionado à papelada, que pode ser um processo, pode ser algo na justiça que ele venha a ter que se explicar, tá? E mostra também algo relacionado ao financeiro, ao dinheiro, tá? Então, sim, ele pode ter algo de investigação, algo que venha a prejudicá-lo na questão financeira e profissional, ou até mesmo na justiça aí que venha a ser investigado por algum crime, por algo que tenha cometido de errado. Entendi. Olha só, a Thaís colocou, se o Davi é daquele jeito, esperavam coisa boa da irmã, a Ruth Leite colocou, muito chato essa irmã do Davi. E é isso, a Thaís colocou, não aguento mais o Davi. Pena que não posso bloquear da minha mente. Mas dá pra bloquear nas redes sociais. É, da mente não dá, né? Pois é. Então é isso, gente. Quem quiser mandar as perguntinhas, ainda dá tempo, aproveita que a gente tá ao vivo. Chave Pix tá aí nos comentários, uma pergunta pra ele responder aqui, 15 reais, né? Perguntas pra vocês, três perguntas por 25, e hoje todo mundo que mandar perguntas aí via Pix ganha consulta, tá? Não tem sorteio, então aproveita que daqui a pouquinho nossa live acaba, tá? Se tiver algum assunto aí que vocês queiram saber, vai comentando, ó. O Tetão colocou. Fala da Giovana, que começou a fazer publi, né? Ela tá fazendo a Giovana do pezinho, né? Publicidade aí, acho que num negócio de jogos, né? Agora que não tem mais contato com a Globo. Então vamos ver aqui sobre a Giovana, né? Se vai dar certo pra ela nessa área aí. É. André, aparentemente traz positividade, traz fartura. Tem que aproveitar os momentos, tá? Mas tomar um pouco de cuidado também com as propostas que serão feitas pra ela, tá? Pra ela não cair em nenhum tipo de golpe, ou até mesmo se envolver em alguma polêmica. No amor tá um pouco negativo, tá? No amor eu acredito que ela não vai se envolver com alguém tão cedo, não. Mas tá positivo na questão financeira. Vai aparecer algumas propostas pra ela. Então ela vai ter que saber escolher bem, tá? Então o Giovana agora vai começar a ganhar dinheiro. O Armando, fala da Thalita, né? A Thalita, aquela que participou do BBB. Tudo que ela não fez no BBB, agora ela tá fazendo nas redes sociais, né? Tá tendo alvo aí dos haters, né? Porque ela disse que tá disponível aí pra fazer publicidade. O povo debochou dela. Aí ela gravou um vídeo com mais deboche ainda. A Thalita vai conseguir fazer bastante publicidade aí ou não? André, um pouco difícil, tá? É. Um pouco difícil. Pode ser que ela flop aí um pouco. Tá. Um pouco. Mas ela vai querer militar na internet, viu? Ela vai virar tipo aquelas militantes que tudo elas... Tudo elas reclamam, tudo elas opinam, tá? Entendi. Ela já causou várias polêmicas aí. Primeiro falou que gravou um vídeo. Falou que não é convidada pra eventos. Aí depois falou respondendo os haters, né? Enfim. E é isso. Possibilidade dela ir pra algum reality? Porque ela parece que ela tá aprontando. Você pode chamar a atenção da Fazenda, talvez. Negativo, André. Não vai não, tá? Acho que é o último reality. Primeiro e último. Então, Thalita vai ter que trabalhar mesmo. Não vai ter como que... Vai ter que trabalhar. É. O Tetão colocou. Fala da Alane, que tem muita gente falando que vai ficar com o Davi. Alane e Davi podem ficar juntos? Não duvido, não duvido, mas também não afirmo, tá? Acho um pouco difícil. Acho um pouco difícil. No atual momento, acho um pouco difícil. Principalmente medo de cancelamento, né? Medo de ficar cancelada. Então, tá bom. E outra coisa que você acertou, eu falei naquela hora que você saiu, né? Sobre a Bia. Desde quando ela tava no BBB, você falava que ela ia fazer muito sucesso e tal, ganhar muito dinheiro. E ontem saiu uma notícia que ela já faturou um milhão e meio em publicidade, né? Três propagandas grandes aí que ela fez, ó. Já ganhou quase o prêmio do BBB inteiro, né? Só de um mês, né? Verdade, André. Um mês, né? Metade do prêmio já, né? Praticamente. Então, vai ganhar muito mais. Tá indo bem aí. Tá feliz. Tá fazendo comercial, né? Acho que ela vai ser uma das poucas aí que vai virar destaque, né? Vai virar destaque aí. Os outros, com o passar do tempo, vão se esquecendo. Inclusive, o ganhador. O Davi, né? Eu não vejo a hora que o pessoal esqueça dele. É só começar a Fazenda agora, né? Acho que aí fala de outro assunto, né? Ah, sim. Aí vem outros nomes, né? Porque a Fazenda, ela dá bastante repercussão, né? Ainda mais se tiver polêmicas, né? Aí começa a falar sobre outros nomes, né? Ainda mais se tiver um participante forte, assim, que o povo gosta, né? Como teve a Raquel Scherazade o ano passado na Fazenda. Aí muda o foco, né? Aí começam a falar sobre outro assunto, outro nome, né? E é isso. Deixa eu ver o que ele colocou aqui. Deixa eu cobrir no comentário. Mas parece que o Davi sentiu uma atração para a Lani ir no BBB. Eles tinham alguma atração por ela? Ah, eu não vou falar sobre isso, não, André. Deixa para lá. Mas sim. Entendi. Eu posso dizer que sim. Entendi. Não vou ser mais cancelado, entendeu? É melhor só falar, sim. Mas vou falar o que eu penso sobre isso. É complicado. É, deixa eu ver aqui. A Ruth colocou. Meu campeão do Reate foi o Matheus e Isabelle. Amo. Tá aí. A Thaís colocou. Se o Arthur Aguiar pedir a guarda da Sofia, tem chance de conseguir? Acho que é a filha dele com a Mayra, né? Ele vai conseguir um inferno para a vida dele, né? Vai conseguir uma guerra aí. Terceira guerra mundial. Mas vamos ver aqui, né? Se o Arthur Aguiar, se ele tem chance de conseguir a guarda da filha, né? Eu acho que não é. Da filha. Eu acho que não é o interesse dele. Mas, né? Vamos ver aqui. Uhum. É, André. O que mostra é que, a princípio, ia ser um problema na justiça longo, tá? É. De ter um problema na justiça longo e teria possibilidade de ele perder também a guarda. A guarda. É. Entendi. Geralmente, nesses casos, né? A justiça dá a guarda para a mãe, né? Só quando tem algum problema muito sério com a mãe, aí vai para o pai, né? Mas é isso. Ah, mas aquela mulher chata, né, André? Depois que ela se casou com aquele cara, depois que ela casou com esse cara aí, parece que ela envelheceu 10 anos. Mas, na verdade, ela sempre foi chata, né? Desde a época quando o Arthur estava no BBB, ela fazendo a campanha dele, defendendo ele. Sempre achei aquela mulher chata, viu? Mas, naquela época, ela era mais bonita, viu? Na época, ela era mais bonita. Hoje, ela parece que ela envelheceu uns 10 anos. Parece que ela virou mãe do próprio marido, do que esposa. O Armando, a Soraia, colocou aqui, ó. Armando, você poderia falar sobre a Anitta e o Peso Pluma? Eles estão namorando? Então, André, eu já tinha feito uma previsão para os dois, assim. Eles... Não é que eles estão namorando, eles estão se curtindo, tá? Eu acho que o relacionamento deles é algo mais sexual. Hum, tá. Então, é um namorando complicando, né? Não necessariamente pode virar um relacionamento. Eu vejo que os dois combinam. Os dois combinam, mas... Eu acho que eles estão numa fase mais se curtindo, mais... Sem tanta... Compromisso. É, sem tanto compromisso, sabe? Hum, tá. Tá bom. E o que mais? O Tetão Bolado colocou. Armando, fala sobre o SBT. Pode piorar ainda mais a audiência do SBT? Mais do que tá. É, tá feio, né? Vamos ver aqui. Pode piorar a audiência do SBT? Sim ou não? É, André. Pode ter algo relacionado a cair mais um pouco, tá? Pode cair mais um pouco. Ou eles mudam alguma coisa, ou eles reinventam alguma coisa. Ou pode, então, uma queda maior, tá? Então, pode piorar ainda mais. Tá bom, então. Precisa se reinventar, então, gente. Então, é isso. O que mais? Fala um pouquinho, Armando, das energias da Grande Conquista, que hoje nós não falamos, né? O que você vê aí? Pra Grande Conquista, ontem teve a prova do dono da mansão, né? Foi o... Como que é o nome daquele moço, gente? Ajuda eu a lembrar. Ele é tão apagado lá que eu nem lembro o nome dele. É o... Escreve aí, gente. O nome do moço lá. É o... Aquele quietinho. Qual deles, André? O Rídeo? É esse mesmo. Ele chamou... Não, é o Rídeo, né? É... Ele chamou o outro lá, porque eu também não lembro o nome. Estão vendo como que ele chamou a atenção? Deixa eu ver aqui na internet. Pra você ter uma ideia de como tá bom, né? O reality. O reality, é. Só tem eu e minha tia assistindo, mas ninguém. Deixa eu ver aqui. Dono da mansão. É o Rídeo, acho que é. Dono da mansão. A Grande Conquista é o... Não, é o Haddad, já foi. Eu quero ver atualizado. É o Rídeo, né? Que ganhou. Sabe quem são os novos donos da mansão? Peraí, gente. É o... Só aqui, gente. Alguém sabe aí? Acho que ninguém sabe. Ninguém assiste. É Rídeo. E ele chamou o Lucas de Albu pra ser o outro dono. Os dois donos. Chamou quem, André? Lucas? É o Lucas de Albu. Tá. Então vamos ver aqui, né, André? Como que tá as energias dos dois. Hoje a energia do programa tá um pouquinho negativa. Tá um pouquinho negativa. Mas, assim... Eu acho que é mais com a questão de alguma de briga, alguma discussão. Pelo que eu percebi, o pessoal tá... Tá muito contra o Guipa, né? Tavam até debochando da cara dele ontem. Que ele falou que por ele saiam os três, né? Ontem teve eliminação. Falou que por ontem saiam os três. Todo mundo começou a rir da cara dele. Mas, enfim. E ontem, né, André? Eu acertei a previsão de quem saía, né? Até a gente falou... Quem ia sair seria a MC Mari. Eu até gosto do trabalho dela. Gostavam muito dela. É... Mas, infelizmente, ela saiu, né? E, assim... Eu acho que foi mais uma questão de ela estar no... Na eliminação errada, né? Acho que se ela não tivesse, ela não iria sair. Mas, enfim. Aconteceu. Então, vamos ver aqui se vai ser bom aí essa liderança, né? Essa liderança nova aí do Hidel, né? Nossa, esse cara é bem... Bem chato. Bem chato. E desse Lucas Albu. Vamos ver aqui se vai ser uma boa liderança. Olha, André. Entre partes, sim, tá? Mas eles precisam ter mais ligação um com o outro. Acho que eles precisam conversar mais. Pensar melhor aí uma... Quem eles vão indicar. Eu vejo aqui eles um pouco... É, um pouco indecisos. Que eles vão indicar nessa semana. Quem eles vão mandar para a eliminação aí, para a zona de risco. Mas eu acho que vai ser bom. Acho que vai ser bom. Aí vai aparecer um pouquinho. Hum, tá. E quem você acha dos dois, né? Que pode ir para a zona de risco. Porque um dos dois vai, né? Vai ser o mais votado. O Lucas ou o Rídio? Ah, André. Precisa falar, André. Vamos ver aqui. Eu vou falar pela espiritualidade. Não o que eu acho. Mas vamos ver aqui. André, aparentemente o Lucas, tá? Aparentemente o Lucas. Eu diria que seria o Rídio, né? Mas pode ser que eles queiram colocar o Lucas. Não sei também como é que ele é. Entendeu? Não sei como que ele se manifesta. Se ele é muito... Se ele é odiado. Se ele é amado aí. Mas pode ser o Lucas. Hum, hum. Tá. E tá longe ainda. Até na terça a gente vê de novo, né? Pode mudar. Só na terça se mudar alguma coisa. Tá bom, então. Ô, Armando. Então fala um pouquinho aí do Lula, né? Que a gente não falou hoje. O que você vê pra ele? André, sobre o Lula, caminhos abertos, positividade, fartura, tá? Hoje, aparentemente, tá muito positivo pra ele, tá? Muito positivo. Traz caminhos abertos. Traz coisas boas, tá? Pode surgir fartura, positividade no caminho dele financeiro e profissional. Na questão da saúde, se cuidar um pouquinho melhor, tá? Mas continua aí no seu atual cargo. Continua como presidente. Tá tudo fluindo aí pro presidente Lula. Tá. E fala do Bolsonaro também. Vamos ver, então, aqui sobre o Bolsonaro. Um pouquinho negativo na questão da saúde, André. Fase de altos e baixos. Pode passar por mais alguma fase um pouco negativa na saúde. Pode cuidar com problemas relacionados a dores nos braços, nas pernas. Algo nesse sentido. Pode passar por algo negativo, ou machucados, ou se machucar. Também tem possibilidade de cirurgias. Precisa cuidar um pouco melhor da espiritualidade. Espiritualidade tá um pouco negativa. Questão financeira e profissional tá positiva, André. Mas precisa ter um alerta aí na questão da vida dele em outros sentidos, tá? Na questão da saúde, na questão espiritual. Ele precisa se cuidar um pouco melhor. Tá. E agora fala sobre o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, André. Aparentemente positivo pra ele. Caminhos abertos, tá? Um pouco negativo na questão da saúde também. Espiritualidade um pouco negativa. Principalmente cuidado com dores no corpo, dores nas costas. Algo nesse sentido. Cuidar também um pouco melhor da alimentação. Evitar estresse, discussões, tá? Evitar estresse, discussões, negatividade, tá? Aparentemente continua muito bem aí no seu atual cargo. Hum, tá. Tá bom, então. E podem mandar nas perguntinhas. A gente dá tempo. Hoje todo mundo que participar aí ganha consulta. Vão participar, ó. Como participar tá escrito aí nos comentários, tá bom? Ô, Armando, Alejandro Santos pediu pra você falar da Emily Garcia e Vitor. Vitor, né? Se vai dar certo. Não. Não, André. Inclusive a espiritualidade ela é bem... Ela é bem direta referente a isso, tá? Se gostam. Se gostam. Os dois poderiam dar certo? Poderiam. Mas eu vejo também um pouco de imaturidade no relacionamento. E a espiritualidade também fala sobre ciúmes, discussão. Um pouco de infatilidade de uma das partes, tá? Eu vejo que os dois se gostam. Tinha tudo positivo pra... Pra dar certo nesse relacionamento. Mas pode ser um relacionamento que não dure muito tempo, não. Hum, tá. Então não dura. A Thais perguntou. Queria saber como o médico que morreu após 24 horas no Rio Grande do Sul. Se foi realmente um mal súbito, né? Aquele médico que morreu lá. Sim. Sim. Foi mal súbito? Ele poderia já ter algum problema de saúde também, tá? Hum, tá. Entendi. Então é isso mesmo. Poderia já estar no destino dele de acontecer alguma coisa. Que a gente não faz previsão de morte não, viu, André? Nem gosto de fazer previsão desse tipo. O pessoal às vezes fica... Fica aí na internet, né, André? É... Fica acompanhando aí essas pessoas que dizem que eles são videntes. Fica aí acompanhando, falando que não sei quem vai morrer, falando que não sei quem vai bater as botas ou que tá com doença grave, tá? Eu não trabalho dessa forma, não. Nem gosto de falar sobre desencarne. Não gosto de falar também sobre doença grave. Infelizmente a gente fala aqui, né, em alguns sentidos a gente tem pra falar. Mas geralmente quando eu faço previsão pra saúde é pra coisa boa. É pra pessoa se recuperar, pra pessoa se curar dos problemas de saúde, tá? Que a gente não fica desejando mal pros outros. Igual tem certos videntes que ficam aí, não. E só falam isso pra gerar mídia, pra gerar engajamento, né? Porque tem gente que matou o Silvio Santos aí já faz 10 anos e ele tá aí mais vivo do que nunca. Matou o Lula na época da eleição e ele tá aí mais vivo do que nunca, tá? Então vamos ter um pouco de incenso, tá? Vamos ter um pouco de incenso, vamos ter um pouco mais de respeito também pelas pessoas. É uma vida. Será que se fosse seu parente, você gostaria que ele falecesse, né? Exatamente. Se coloca no lugar de outra pessoa, nunca deseja o mal pro outro, porque aquilo que você deseja pro outro volta pra você. Isso é fato. O Armando, vamos falar então dos jogos de hoje. Eu vi aqui, acho que tem alguns jogos, né? Se tiver algum time que vocês queiram saber que vai jogar hoje. Só colocar o nome aí nos comentários, né? Nos comentários o nome dos dois times que vão jogar, tá? Tem o Campeonato Brasileiro, às 9h30 da noite, América, Mineiro e Santos. Quem ganha? Então vamos ver aqui, né, André? América, Mineiro e Santos, é isso? Isso, quem ganha. Santos deu mais positivo, André. Depois tem o Serra e Patinga, às 8h da noite. Os dois times estão positivos, André. Pode tanto ter um empate, tá? Mas o segundo time aí tem positividade também. Patinga, né? Tem mais positividade também. Mas pode ocorrer um empate, tá? Tá bom, então. Então é isso, gente. Se tiver algum time aí que vocês queiram saber, vocês escrevam aí nos comentários, tá? André, vamos mandar uma mensagem aqui. A Nália do Nascimento colocou, André, estão falando do bruxo, que ele nem olha as cartas, tudo repetidas, ele não é atualizado, só fica falando do Alecrim Soberdo. Olha, não sei quem tá falando, pra mim também não importa, tá? Estão falando bem, estão falando mal de mim. Só que assim, o André sabe do meu trabalho, as pessoas que me acompanham aqui sabem do meu trabalho. Eu não mostro as cartas, raramente eu mostro, né, André? Eu não mostro as cartas, só que todos os dias eu jogo aqui, vejo, vejo as energias do Lula, do Bolsonaro, do Alexandre de Moraes, vejo as energias das pessoas que estão em alta aí, das pessoas que pedem também aqui pra que a gente fale sobre algum assunto, tá? Em alguns casos, a energia muda de um dia pro outro. Em outros, continua a mesma coisa, tá? Só que assim, respeitem o trabalho do próximo, tá? Respeitem o trabalho do próximo. Eu faço um trabalho muito sério, tá? Bastante pessoas me procuram até mesmo pra dizer, olha, você acertou, tudo que você falou deu certo, tá? Tudo que você falou aconteceu. Então, eu não ligo muito se eu acerto previsão pra famoso. Eu fico muito mais feliz quando eu acerto previsão pras pessoas que jogam com a gente, pessoas que fazem as perguntas aqui, tá? Então, assim, quem tá falando sobre mim, entendeu? É o problema deles. Deixa falar, deixa criticar, entendeu? Só que as contas ninguém quer pagar, né? Ninguém quer pagar uma conta, ninguém quer fazer uma compra aqui pra dentro de casa, ninguém ajuda o Rio Grande do Sul, né? Mas na hora de atirar a pedra, é os primeiros da fila, né? Então, vamos melhorar aí, pessoal. Vamos ter um pouco mais de senso, um pouco mais de responsabilidade e respeitar o trabalho das pessoas, tá? Se realmente eu não fosse uma pessoa boa, entendeu? Eu nem estaria aqui. Acho que o André não teria nem aberto oportunidades pra mim. Ou eu estaria lá, igual no Kawaii, no TikTok, 24 horas por dia lá, entendeu? Enganando as pessoas ou tirando dinheiro das pessoas. Infelizmente, tem pessoas que são assim. Mas eu tô aqui, eu ajudo vocês. O que eu puder ajudar, eu ajudo. Ensino magia de vez em quando. Faço previsões. Às vezes a gente escolhe algumas perguntas pra responder, né? Apesar que são muitos comentários, tá? Bastante gente vem aqui dizer que gostou, que deu tudo certo, que as previsões foram assertivas. Então, assim, eu não ligo se eu errar, se eu acertar a previsão de famoso, tá? Eu não ligo. Só que teve muita coisa que eu acertei. Inclusive, que quando ele saiu, né? Que ele ia se envolver em polêmica. Que ele não ia ter um bom pós. Que ele ia se separar da Manny. Que o documentário dele ia ser um fracasso, né? Então, será que eu tô falando besteira? Ou será que é um acerto meu, né? É, pois é. Quem acompanha as lives sabe, né? Que você tá falando aí. E tudo acontecendo, né, gente? Então, quem acompanha, quem tá aqui todo dia com a gente, É que, às vezes, entra um aí, cai de paraquedas e não sabe nem o que tá acontecendo, né? Mas é isso. E é isso. Vamos ler uns comentários aqui, Armando. Thaís, Armando, muito fofucho. Tá passando rápido, gente. A Núbia colocou. Bruxo, Armando, é super mil. Que mais? Pera aí, gente. Tá muito rápido. A Ruth colocou. Adoro vocês dois. Obrigado. Todo mundo que nos acompanha aí. Ana Cecília também. Adoro. São muito bons, né? Então, o pessoal que assiste sabe o que acontece, como é, sabe dos seus acertos, né? Isso que importa. Aquelas pessoas que estão aqui todos os dias com a gente, né? Todos os dias aqui com a gente. Ô, Armando, a Cleonice, ela pediu pra você falar do ex-Dana Rikman, né? Que agora foi comprovada pela perícia que teve falsificação da assinatura, assim, da Ana Rikman. Você vê muitos problemas pra ele, ainda mais do que já tem. Armando? André, ainda tá longe de acabar com essas polêmicas, tá? Referente a Ana Rikman, referente ao ex-marido, tá? Infelizmente, ainda tá um pouco longe de acabar. Ainda vai ter algumas coisas na justiça, tá? Eu vejo que tá mais negativo pra ele mesmo, tá? Mas ela também tem possibilidade de algum tipo de perca, tá? Algum tipo de possibilidade de perca referente a Ana Rikman. Pode ser bens materiais, tá? Ela pode ter alguma perca de bens materiais. Mas aqui, aparentemente, é algo que ainda vai persistir por algum tempo, tá? Ainda vai ter vários desdobramentos. Ainda vai ter vários outros assuntos pra tá falando sobre esse ex-casal, né? Ainda tá longe de acabar, André. Ainda tá longe de acabar. Mas um dia tudo se resolve. Deu mais negativo pra ele, tá? Deu mais negativo pra ele, mas ela também pode ter algum tipo de perca. Pode ser financeira. Entendi. E a questão dela com o Edu Guedes aí, seguem firmes? Você viu algum problema aí na relação dos dois? Seguem firmes, André. Seguem firmes, tá? Aparentemente, eu vejo aqui o relacionamento deles positivo, tá? Fartura. Vão receber algum tipo de crítica. Vão receber algum tipo de negatividade. Mas eu vejo, sim, possibilidade de eles continuarem juntos. Tá. E também surgiram notícias aí essa semana, né? Que a Anarigma pode ter um outro programa na Record. Talvez aos domingos. Você vê que isso vai acontecer ou isso não vai acontecer, não? Desculpa, André. Se ela vai ter outro programa? É, na Record estão falando que pode ser aos domingos. Outro programa da Anarigma aí. Vamos ver aqui se ela pode ter um novo programa. Sim ou não? Sim. André, eu vejo uma proposta para o ano que vem, tá? De um novo programa para ela. No momento, eu vejo estabilidade. Pode continuar onde ela está. Mas tem, sim, positividade para ter um programa. E pode ser num formato antigo, tá? Ela já apresentou Tudo é Possível, né? Um programa desse sentido. Acho que pode ser um formato parecido, tá? Hum, tá. Programa de auditório, algo nesse sentido. Pode acontecer mesmo, então. Sim. Tá bom, então. E é isso, gente. Bastante gente comentando aí, nossa live, né? O Armando, deixa eu ver aqui. Tinha comentários aí perguntando coisas, né? Deixa eu ver aqui o que foi perguntado. Pediu para você falar da Raquel Scherazade. Ela está indo bem, né? Aparentemente. Não está excelente, mas está caminhando. Raquel aqui um pouco de fase de altos e baixos para ela. André, pode sofrer alguns tipos de críticas. Inclusive, André, pode passar por alguns problemas na própria emissora, no próprio trabalho, tá? Mas tem, sim, positividade para ela. Obrigado. Positividade na questão financeira, profissional, tá? Saúde, se cuidar um pouquinho melhor, tá? Da saúde dela. Mas, aparentemente, ela vai bem aí na Record, tá? Pode ter um novo programa? Também falaram que ela pode ter? Possibilidade, sim, André. Também mais para o ano que vem. Traz aqui um prazo de oito meses, tá? Para ter uma novidade aqui sobre o programa, sobre proposta positiva para ela, tá? Mas tem, sim, uma positividade para um novo programa no ano que vem. No ano que vem. Tá bom, então. O Armando, fala do podcast que você participou, que você vai participar, para quem quiser assistir. Pessoal que ainda não assistiu, sexta-feira, hoje, né? Assiste aí, Resenha Cigana, o podcast que eu participei semana passada, no último sábado, tá? Resenha Cigana com a mãe Adriana, onde a gente bateu um papo, falei um pouquinho sobre a minha trajetória, falei também sobre o meu trabalho como bruxo, fiz previsões, né? Então, assiste lá, Resenha Cigana, tá? No YouTube. E também, né, André, segunda-feira, falta aí dois dias e pouquinho, segunda-feira vai ter o Fofocar Pode, com o Bruxo Armando, minha terceira participação, onde eu vou fazer previsões, vou falar do Davi, vou falar de outros assuntos, vou falar também um pouquinho sobre a minha história, quando eu entrei para a bruxaria, um pouquinho sobre mim. Assiste lá e Fofocar Pode, com o André Pontes. Lá tem várias outras participações, eu já participei, o Thiago já participou, a Tânia, né, participou semana passada, vários outros videntes. Então, não perde lá e Fofocar Pode, tá? Segunda-feira, e o vídeo já está lá para pré-salvar, né, André, para já deixar lá salvo nas minhas notificações, para vocês assistirem, tá? Isso, isso mesmo, gente. Então, quem não se inscreveu ainda, Fofocar Pode no YouTube, só procurar aí, tá? Para ver a participação do Armando na segunda-feira, meio-dia, e de outros videntes que já participaram, que está aí, tá? Thaís, ele falou, tá, do Bolsonaro, falou bastante coisa, tá, do Bolsonaro, já depois você assiste a live Bolsonaro, Lula, enfim, um monte de previsão, né, do Rio Grande do Sul, tá, quem entrou agora. Bastante coisa ele falou, tá bom? Então, depois vocês assistem aí quem entrou agora. O Armando, vamos encerrar, então, né, agradecer você e todo mundo que assistiu, e logo mais a gente volta, então. Isso mesmo, André, obrigado, obrigado a todos que participaram, obrigado, André, por mais um dia aqui de participação, né, para a gente fazer nossa live diária. Agradeço todo mundo que assistiu, e até a próxima. Um beijo aí para todo mundo, uma ótima tarde, ótimo final de semana, tá bom? e é isso, André, obrigado. Só tenho que agradecer. Eu que agradeço, e lembrar o pessoal que hoje, às nove e meia da noite, tem live aqui com o Tiago, né, Tiago de Ogum, às nove e meia. Isso mesmo, isso mesmo, pessoal. Isso mesmo, até a próxima, André, se cuida. Até a próxima, obrigado, Armando, todo mundo que assistiu, e até mais tarde, gente, mais tarde eu volto aí. Deixa seus comentários, um beijo para todo mundo, é uma boa tarde. Estou em cima. Tá aí, então, vocês conferiram as previsões, as informações trazidas pelo Vidente Bruxo Armando. Deixa seu comentário aqui embaixo, o que você achou. Aproveita, se inscreva em nosso canal, ativa as notificações, deixa seu like, deixa seu comentário, quero saber até onde meu vídeo chega, comenta aí. E me segue lá no Instagram, arrobaandreapontes, esse que está na tela, sigam também, arroba colunadatv, e acesse o nosso site, é o colunadatv.com, que tem outras informações também para vocês lá. Volto já já com mais um vídeo inédito para vocês. fiquem ligados aí para não perder, até daqui a pouco. Fiquem ligados, até já.